O Elza, o Joãozinho me prometeu que não ia dar o endereço daqui pra ninguém. Mas eu não confio naquele pestinho, não. O Joãozinho, ele gosta muito de mim, Elza. Ele não quer me ver na cadeia. Mesmo assim, já falei com o Carvalho, falei pra ele ver uma outra casa pra gente. Pra gente se mudar logo daqui. Eu não gosto do Carvalho, viu Elza? Eu não confio no vampirão. Era ele que dava lá os telefonemas pra família dos meninos, né? Águas passadas, o Carvalho tá comendo na minha mão. Eu ainda sou obrigado a ouvir isso. Fala sério, maluca! Gago, tu para de me encher o saco. Presta atenção. Hoje tu vai lá pegar o pestinho. Tu vai lá no prédio dele. Ih, não tô entendendo. É simples, besta quadrada. Simples. Tu gosta do pestinho, não gosta? Como se fosse seu filho. É. Não é? Tu não quer ele de volta? Quer, quero. Então, usa o cérebro. O pestinho também gosta de você. Ele também tá preocupado, não quer que tu seja preso. Que, que, que tem? Pestana, como tu é burro. Tu vai ser a isca, entendeu? Quem, que isca? Pestana, é o seguinte. Tu vai ligar pro pestinho. Entendeu? Tu liga pra ele, fala que tu quer encontrar com ele. Que é pra ele descer na portaria do prédio, que você quer bater um papo com ele. Acertar uns detalhes sobre como você vai devolver o Dudu. Ah, tô, tô, tô entendendo. Finalmente. Mas, ó, atenção. Tu fala pra ele descer sozinho. Não pode ter ninguém com ele. Porque se tiver, tu diz pra ele que nunca mais ninguém bota o olho no Dudu. Tu deixa ele muito amedrontado, entendeu? Apavora o moleque. Deixa, vou apavorar. Porque vai ser pro bem do Joãozinho, né? Pro bem do Joãozinho e do Dudu, né? Finalmente, Gago. É isso. Aí, quando vocês estiverem conversando, a gente vai lá e pega o moleque. Entendeu? Aí, sem o Joãozinho, meu amor. A família deles nunca vai descobrir o endereço daqui. Aí a gente nem precisa se mudar. Né? A gente pode até dar um perdido no carvalho. Não é isso que você quer? Ah, é. Você promete, Elza? Prometo, Gago. Então não tá bom. Então não tá bom. Então não tá bom. Essa bruxa é uma peste mesmo. É uma peste. A gente nunca vai sair daqui. Eu nunca mais vou ver minha mãe. Tita, Tita. Pensa positivo, tá? Pensa positivo. A gente não pode perder esperança. Vai. Pensa positivo. Ela vai pegar o Joãozinho de volta e vocês vão ficar presos pra sempre. Não, preso é que eu não vou ficar, tá bom? Eu não vou ficar preso. Só que com esses planos, né? Agora da Elza e do Pestona, fica mais difícil, né? Cara, eu tenho que falar com meu irmão. Eu preciso telefonar pra ele. Fazer alguma coisa. O telefone tá cadeado. E a gente tá sempre preso aqui. Nem pedi esmola, mas a gente tá indo. Sabe, Tita, acho que nunca mais eu venho encontrar minha família. Não perde esperança. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A fome, a miséria, as maldades dessa mulher. Eu não aguento mais, Tita. Eu não aguento. Eu me sinto falta da minha mãe, do meu quarto, das comidinhas gostosas que ela fazia pra mim. É, eu sinto falta da minha família, sabe? Meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia mágica. Que já devia ter feito a mágica, sabe? Bem forte. Pra ninguém ir pra longe daqui. Pra casa. Será que a sua família tá gostando do Joãozinho? Por isso que ela quer mais de mim te procurar? É claro que não, é claro que não, Tita. Claro que não. A minha mãe, ela, ela, ela não ia, não ia se esquecer de mim assim tão fácil. Não ia, nem ela, nem o meu pai. Eles me amam. Eu sei que eles me amam. Bem, eles sempre me amaram. Sempre. Eu sei que eles me amaram.